E aí galera, beleza? Tudo certinho? Bom, tô fazendo esse vídeo aqui a pedido do Felipe Souza, beleza? Um salve aí pra você, Felipe. E vamos seguir aqui. Esse gameplay eu só vou falar aqui no começo e vou ficar quietinho, beleza gente? É isso aí. E mais uma vez muito obrigado aí a todos que têm acompanhado os vídeos. Valeu mesmo. Você está atrapalhando o meu robo. Voltou aos seus maus hábitos, Celina? A vida me arranhou. Começou. Você está atrapalhando. Sim. Tchau! Tem dias que adoro o meu trabalho. Acho que minhas garras são mais afiadas. Posso te embelezar para a foto? É assim que pergunto? Dance ao estalo do meu chicote. O bom é que bater em você está na moda. O que é que você está na moda? 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 O que é que você está na moda?